No Nordeste está uma das maiores obras do governo federal, a integração do Rio São Francisco. As empresas que constroem os canais vão ter um aumento de 43% nos pagamentos mensais. Com isso, o governo federal quer garantir a conclusão dos trabalhos e levar água ao semiárido brasileiro até o fim do ano. Atualmente, 10 mil pessoas trabalham nas obras de integração do Rio São Francisco. São 477 quilômetros de extensão. A média mensal de repasses do governo federal às empresas vai subir de 150 milhões de reais para até 215 milhões. O ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, explica que o objetivo é concluir as obras ainda este ano. O governo federal prioriza esta obra para que a mesma possa ser conclusa, inclusive fazendo com que haja uma elevação de ações de obra que possam permitir com que a mesma seja entregue o quanto antes. garantindo recursos, autorizamos as empresas a ir ao limite do seu faturamento exatamente para que não tenhamos qualquer tipo de dificuldade para que até o final de dezembro estas águas possam chegar, o que já terá repercussão direta de abastecimento de água no estado do Ceará, no estado da Paraíba e, claro, facilitando com que possamos fazer os canais de acesso para os demais estados do semiárido. Organizado em dois eixos de transferência de água, o leste com 217 quilômetros e o norte com 260 quilômetros, o projeto de integração do São Francisco vai abastecer 390 municípios na região do semiárido. Cerca de 86% das obras terminaram e a água já percorre 80 quilômetros nos dois eixos. Depois de concluída, a integração vai beneficiar mais de 12 milhões de pessoas nos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.